Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram. Direito Processual Penal Carreiras Policiais VUNESP, Delegado de Polícia 2015 No tocante à prisão em flagrante delito é correto afirmar que apresentado o preso à autoridade competente ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita lavrando-se alto que será por todos assinado. Item errado O condutor será ouvido e em seguida assinará o termo e apenas depois procederá à oitiva das testemunhas. CPP, Artigo 304 Apresentado o preso à autoridade competente ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura entregando-a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas lavrando a autoridade afinal o alto. VUNESP, investigador 2013 Considera-se em flagrante delito o agente que é surpreendido com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração em qualquer momento da investigação. Item errado Deve haver o elemento temporal logo depois CPP, Artigo 302 Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração flagrante presumido ou ficto VUNESP, investigador 2013 Considera-se em flagrante delito o agente que é investigado pela prática da infração penal no momento em que a autoridade policial consegue reunir as provas de ter sido ele o autor do crime E tem errado Agente Não estava cometendo infração penal Não tinha acabado de cometê-la Não foi perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração Não foi encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração Logo, o agente não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP, Artigo 302 E aí, acertou ou errou as questões? Deixa um comentário